Eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tá chegando aqui de paraquedas, caiu assim ó, uuuuh, blum Mano, se inscreve aí que vocês não vão se arrepender, beleza? Eu não sei porque que eu fiz isso aqui né mano, mas enfim E me segue no Instagram mano, arroba rafanunes, lá eu posto novidade também, eu faço umas parcerias foda bagarai E lá vocês ficam por dentro de tudo, beleza? Enfim, dado as informações iniciais mano, eu tenho que dizer que eu tô viciado no shopping mano Eu vou mostrar o site pra vocês, vou mostrar o que eu comprei Gente, eu tenho muito unboxing pra fazer pra vocês Por exemplo, isso aqui eu não mostrei ainda mano Isso chegou ontem, isso chegou ontem Isso aqui tá há um tempo, já não foi no shopping, mas eu comprei, enfim Alguém me segure mano, esse final de ano eu tô comprando tudo que eu quero mano Tudo pra mostrar pra vocês, melhorar o canal, enfim Vai sair tudo no canal, então se inscreve mano, tem muito unboxing pra fazer aí Olha os antigos, enfim Mano, eu tô viciado no shopping galera Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Pera aí, antes de mais nada né Deixa eu abrir o Shopee aqui ó Deu, Shopee aberto Estamos aqui no site Shopee mano Se tu não conhecia É esse site mano Aqui ó, Shopee, tem brinquedo Mano, tem vendedor brajleno Tem oferta por 5 conto Mano, tem de tudo, eletrônico, capa pra telefone Só tem que cuidar na hora que tu for comprar pra selecionar Brasil ó Vendedor local, vocês tão vendo aqui ó Tem vendedores locais, internacionais Do nada parece umas lingerie, mas olha aqui ó, lingerie Enfim Cara, tem muita coisa mano Porta condimentos de inox, olha que demais mano Tem tanta coisa tipo inútil, mas ao mesmo tempo tem coisa legal e barata Por exemplo, esse mini suporte Se eu quisesse comprar Ah, mas daí o frete vai dar o preço do produto Rafael, né Rafael Daí vocês olham aqui ó Se eu fosse comprar Eu ia pagar 10 reais só O frete é grátis mano Ou seja Ah, não achei mais o vendedor na ambulante que vendia Isso aí, eu não acho mais em loja Cara, compra online mano 10 conto, não paga frete, tá ligado Ó, frete é zero Zero E chega, ali tá dizendo entre dia 22 de novembro e primeiro de dezembro Chega muito rápido Isso aqui demorou menos de uma semana Não, demorou uma semana pra chegar É tipo um mini ride light Eu tenho um gigante aqui Eu comprei um pequenininho pra botar aqui em cima da mesa Eu vou mostrar pra vocês Mas é só um exemplo gente É só um exemplo das coisas que tem Por exemplo, eu gosto de eletrônico mano Vamos ver aqui alguma coisa Eletroportátil Sei lá mano Videogame Vamos ver os videogame aqui ó Cara Minigame 46,90 Daí tu fala assim ó Eu quero um console Eu quero jogos Eu quero controle Acessórios Eu quero acessórios Eu já tenho tudo Eu quero uns acessórios Daí eu quero que venha de Cadê aqui ó De Brasil Eu não quero nada internacional Mano, eu quero que chegue de uma vez Rápido Ó, kit com duas baterias Carregador USB Para Xbox One X Ó, por exemplo É um kit com duas baterias Gente Xbox One Tu paga 38,90 Mano Frete grátis e chega rápido também Opa, esse aqui a gente fecha né É só uma Uma diquinha mano Quer comprar um controle Ó, capinha Uma memória de PS2 Cabo de PS2 Aqui mano Cabo carregador Memory card Tu vai pesquisar Ah, mas eu não quero o acessório Eu quero controle Bota outros aqui Sei lá mano Ó, controle Gamepad sem fio Para Xbox One 140 Mas é internacional né Mas enfim gente Vocês olhem aqui Mas o que mais Mais me chama atenção É as coisas de eletrônico Mano Eu vou mostrar para vocês aqui ó Eu estou acostumado pelo telefone Tá gente Aqui eu não sou muito Estou meio perdido aqui Mas Cadê aqui ó Caraca mano Informática Aqui ó Celulares e acessórios Mano Eu piro aqui gente Ó, 110 reais Mano Eu seleciono o Brasil ainda O negócio do Brasil ainda é barato mano Tipo Ah, eu quero comprar um cabo É 15 conto aqui nos camelô Mano Ali ó É 7,69 Com frete grátis Tá ligado Capinha para celular Celular Nossa senhora Vocês conseguem Fazer assim ó A bodega mano Desgraça Pone de ouvido a 3 reais Mano Deve falar Mas olha aqui o cabo a 8 Fone de ouvido baratinho E o frete grátis mano Isso aqui me deixa tipo Cara tu vai pagar só 3 e pouco Os caras vendem a 5, 10, 15, 20 reais Um fone desse mano Tu vai pagar 3,65 E o frete é grátis Então vale muito, muito a pena gente Dependendo do que vocês estão procurando Película então nem se fala né 5, 10 reais Em vez de pagar 20 Carregadores 12 Capinhas Mano Daí vocês pesquisem né gente Tô botando de forma genérica Fone de ouvido bluetooth mano Cara isso aqui eu comprei também Tá pra chegar Enfim Pra vocês verem o meu nível de vício Eu vou mostrar o que eu comprei mano Eu vou botar aqui ó Minhas compras Carai mano E só uma chegou que eu falei Que eu vou fazer um unboxing É o Mini Ride Light Eu comprei Um kit de películas Pra minha Mi Band Que saiu unboxing também no canal Eu comprei um controle de Playstation 2 Que vem com 5 jogos de brinde E eu escolhi os jogos Que foram GTA Vai sair também unboxing Naruto Ultimate Ninja 5 Pesa eu acho que o último Que saiu E eu não lembro os outros dois jogos Mas enfim Eu comprei o Guitar Hero 1, 2 e 3 Também pra mim jogar Um kit de berm Mano Isso aqui valeu muito a pena Kit de bermudas mano Três bermudas que eu tô precisando Não vai aparecer aqui ó Eu quero Aí ó mano Bonitamente Eu comprei Isso aqui mano Na moral Tomara que seja boa mano Senão eu vou ter perdido Quanto é que eu paguei Aqui agora tá 69 Eu paguei 69 Eu paguei 69 Tá certo Volta tudo Rafael Minhas compras Beleza Voltando Isso é tudo Que eu comprei Gente De geral Comprei um tênis Vans Também mano Paguei 44 conto Eu comprei Isso aqui ó mano Uma de 6 polegadas LED Rig Light 30 reais Que é pra deixar Ele é desse tamanhozinho mano Pra deixar aqui em cima da mesa Pra fazer as lives Pra ficar melhor Porque o grandão Fica aqui em cima Vocês não veem O pequenininho vai ficar na mesa Pra dar um tchan aqui no meu rosto Comprei luva pra malhar mano Porque eu comprei uma barra Vai sair vídeo Mano Tudo vai sair vídeo Meu Deus do céu Comprei uma barra Já tá até instalada na parede Pra fazer musculação Mas não foi pela Shopee Comprei um fone de ouvido Pra ouvir enquanto eu malho Mano Meu Deus do céu Esse aqui Ia ser minha primeira compra Mas eu cancelei mano Porque só tinha rosa Luva rosa Corda rosa Eu falei mano O anúncio não dizia Que só era rosa né Eu cancelei Recebi o dinheiro de volta Enfim Tudo certo Mas sei lá mano Eu tô Só falta uma coisa Pra ser enviado E é o meu tênis O tênis é pra ser enviado E a receber São 7 coisas já Já foram enviados E só estou esperando Então gente Eu tenho que concluir Com vocês Que mano Eu tô viciado No Shopee galera O negócio É muito barato Mano É muito barato E tu pode escolher E entregue rápido Mano O Rig Light Como eu falei pra vocês Aqui ó Deixa eu só ver A data certinho Pra não falar besteira Quando é que eu comprei Efetuei a compra E tudo mais Eu comprei dia 6 do 11 Hoje dia 14 E eu recebi O meu mini Rig Light Vem com suporte Enfim Os Garalha 4 Ou seja Ó Foram 8 dias 8 dias Pra chegar Então Foi muito rápido Cara Muito rápido Mesmo E é isso Não tem muita coisa Pra dizer Pra vocês Além disso Chegou rápido Bagarai Enfim Eu tô viciado No Shopee Eu tenho que parar De olhar Desinstalar O aplicativo Não é propaganda Não foi Ah Rafael Está sendo patrocinado Mano Eu gostaria Shopee Me patrocina Mas é só pra dizer Que vai chegar Muita coisa Essas coisinhas Eu vou mostrar Pra vocês Vou criar vídeo Porque eu acho Importante mostrar E é conteúdo Também né mano Quem sabe Eu ganho uns dólares Pra comprar mais coisa No Shopee Mas enfim Tem coisa barata Tem coisa boa E é isso aí Fica a dica pra vocês Final de ano Shopee Fica a dica Coisinhas baratinhas Vocês não precisam Sair de casa Chega rápido Mas comprem antes Não deixa pra comprar Dia 20 de dezembro Por aí Compra na primeira semana De dezembro Os bagulho na Shopee Que vai chegar E era isso então Deixa o like Valeu Falou E fui